E aí pessoal, tudo de boa? Hoje eu vou mostrar como eu faço para ativar o perfil XMP da memória RAM. Tem gente aí que gasta uma grana em memórias de alta frequência, mas não sabe que para elas atingirem essa velocidade que diz na caixa, a gente precisa ir lá na BIOS e ativar manualmente o XMP. Aproveitando esse tutorial, eu vou mostrar também como a gente descobre se as memórias estão operando em single channel e como trocar isso para dual channel. Antes de tudo, vamos encontrar a frequência atual das memórias. Para fazer isso é bem simples, é só ir aqui no Gerenciador de Tarefas, Desempenho, Memória. Se a velocidade aqui embaixo estiver em 2133 MHz ou 2666 MHz, como vocês estão vendo aí na minha tela, significa que as memórias DDR4 estão rodando na frequência base, com o XMP desligado. Para resolver esse problema, vamos acessar a BIOS do computador. Se você não sabe acessar a BIOS, é bem simples, é só apertar a tecla DEL enquanto o computador reinicia. Caso você não consiga acessar a BIOS pressionando a tecla DEL, experimente pressionar a tecla F2, F10, F11 e F12 enquanto o computador reinicia. Pode apertar todas ao mesmo tempo que uma delas com certeza vai funcionar. Chegando aqui na BIOS, é provável que a sua tela seja diferente da minha. Isso é completamente normal, já que cada fabricante tem o seu próprio visual de BIOS, mas por baixo todas funcionam da mesma maneira. Dependendo da sua BIOS, você vai ter que dar uma procuradinha onde que fica esse overclock de memória, onde que ativa o XMP, mas na dúvida você sempre pode usar o search da própria BIOS e procurar ali Memory Overclock. Agora é só dar um F10 para salvar e está tudo pronto. No gerenciador de tarefas aqui de novo, a gente consegue checar que agora as memórias estão sim operando na frequência que eu setei lá na BIOS. O XMP está ativado. Lembrando, galera, que isso é realmente um overclock, não é 100% garantido que o PC vai rodar de boa com o XMP ligado. Não depende só das memórias, mas também da placa-mãe e do processador. Eu já testei um processador que simplesmente não tancava operar acima de 3200 MHz, reiniciava o tempo todo e crashava quando tentava jogar. Então fica aí a dica, se você ativar o XMP e o PC ficar instável, volta lá na BIOS e diminui a frequência das memórias. Aproveitando que a gente já está aqui no gerenciador de tarefas, vale a pena dar uma conferida se as memórias estão operando em Dual Channel. Se você só tem dois slots de memória e os dois estão ocupados, pode ficar tranquilo que elas estão sim operando em Dual Channel. Mas se você está usando uma placa-mãe com quatro slots, vai depender de onde os pentes de memória estão instalados. Colocando o mouse aqui em cima de slots usados, vocês podem ver que eu instalei as memórias no primeiro e no segundo slot da placa-mãe. Isso não está certo, assim elas só vão funcionar em Single Channel. Para que elas funcionem em Dual Channel, a ordem correta de instalação é nos slots 2 e 4 ou 1 e 3. Só confirmando aqui no CPU-Z, mesmo eu instalando dois pentes idênticos de memória, elas estão sim operando em Single Channel, o que prejudica um pouco a performance do computador. Para resolver isso, não tem outro jeito, a gente precisa abrir o computador e reinstalar os pentes de memória nos slots corretos. Mas é só soltar a presilha e puxar. Vocês podem reparar que os slots até têm cores diferentes, indicando a ordem correta de instalação das memórias. Enquanto eu ligo o computador aqui de novo, eu vou pedir para você deixar o like aí embaixo para que esse vídeo apareça para mais pessoas. Como eu disse antes, tem gente aí que compra a memória e instala de qualquer jeito, Single Channel, sem ligar o XMP, deixando performance na mesa. Então eu estou fazendo aqui um tutorial curtinho, super objetivo, não esqueça de deixar o seu like. Pronto galera, agora que as memórias estão instaladas no slot 2 e 4, podemos voltar lá no CPU-Z e ver que agora ele indica sim o Dual Channel como ativo. Esse programinha aqui é bem útil, vou deixar o link na descrição. Qualquer dúvida já sabe, deixa aí nos comentários que a gente responde rapidinho. Muito obrigado por ter assistido esse tutorial e até a próxima. Obrigado.